Ainda não acabou Eu sei que por muitas das vezes você até pensou O sofrimento é alto que nem imaginou Que bem do seu lado existe alguém que te guarda Vai ter virada Sua história ainda será contada Como de alguém sofreu mas resistiu Alguém que tirou forças de onde ninguém mais viu Deus vai fazer morada no seu coração E desse teu problema Deus tem solução Pare de achar que tudo está perdido Você tem dono, você tem amigo Amigo Vai ter virada Sua história ainda será contada Como de alguém sofreu mas resistiu Eu não sei quem é o futuro Amigo 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 Obrigado.